Fala aí galerinha, beleza? Voltei! Depois de muito tempo eu estou aqui com vocês porque eu me senti nessa necessidade. Essa semana começou um burburinho lá no Instagram sobre um artigo científico que falava sobre o agachamento profundo e o meio agachamento. E aí ele trouxe alguns benefícios, alguns resultados que essas duas formas de fazer o mesmo exercício pode trazer. O estudo é do Keitaru Kubo, Toshiro Ikebukuro e Hideki Ia. Então o que eles trouxeram? Eles analisaram o agachamento profundo e também o meio agachamento. E nesses resultados eles apontaram bastante coisas interessantes. Primeiro, o agachamento profundo desenvolveu a força de um RMM maior em relação ao meio agachamento. Eles trouxeram também que o agachamento profundo ele trouxe um maior volume de resultado no glúteo máximo em relação ao meio agachamento. Eles trouxeram também que teve um leve aumento no volume dos quadríceps, exceto para o reto femoral, no agachamento profundo em relação ao meio agachamento. Não houve diferença significatória para os isquios tibiais e também o bissepto femoral. E trouxe bastante hipertrofia nos adutores em relação ao meio agachamento. Enfim. E aí o que o pessoal começou a trazer bastante sobre este artigo científico? Eles pegaram a parte do glúteo máximo e eles começaram a propagar bastante isso, que o agachamento profundo ele promove maiores resultados de hipertrofia em relação ao agachamento executado até 45 graus no músculo glúteo máximo. E quando a gente está estudando, a gente sabe que é muito importante a fase excêntrica, porque é nela que acontecem as microlesões para poder acionar todo o sistema de hipertrofia. Se o agachamento profundo você desce mais em relação ao agachamento executado até 45 graus, para mim está mais do que claro que a fase excêntrica vai ser maior e que as microlesões vão acontecer de uma forma maior para acontecer todo aquele processo de hipertrofia. Aí o rapaz fez um comentário extremamente sensato. Ele falou assim, olha, não dá para você falar um texto enorme que o agachamento profundo ele é muito melhor do que o meio agachamento. E depois lá no final dedicar só duas linhas falando que o agachamento profundo não é para todo mundo. E aí o cara descreveu algumas coisas bem interessantes que acontecem no agachamento profundo. Então quem não tem uma grande mobilidade na articulação do quadril vai sentir muita dificuldade. Quem não tem muita mobilidade na articulação do tornozelo vai sentir muita dificuldade. Quando a pessoa faz lá o agachamento profundo, ela vai fazer o que? A anteversão? A retroversão pélvica. Isso não é interessante porque a gente perde as nossas curvaturas naturais. Então o agachamento profundo ele é excelente? Ele é excelente, mas ele não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue executá-lo de uma forma segura. Por exemplo, pessoas que têm condromalácea não vão conseguir fazer o agachamento profundo e ainda nem é indicado. Por quê? Quando a gente passa de um determinado grau de flexão, as ações musculares começam a se inverter. Ou seja, o médio em vez de fazer a abdução, ele vai começar a inverter a ação e as fibras anteriores vai começar a fazer o quê? A adução do quadril. Os abdutores vão começar a participar muito... Aliás, desculpa, os adutores vão começar a participar muito dessa movimentação. E para quem tem condromalácea, não é legal. Por quê? Os adutores muito fortes vão puxar o fêmur para dentro e aí vai trazer a patela para fora. E aí vai trazer mais todas aquelas coisas, aquelas dores que pessoas que têm condromalácea patelar sentem. Só quem tem uma condromalácea sabe o que é sentir o joelho gritar, cada degrau sobe numa escada ou então desce. Beleza? Então, assim, antes de você querer fazer o agachamento profundo, vê se você consegue fazer mesmo. Procura um profissional adequado, professor de lá da academia ou então seu personal para saber se você consegue fazer. Porque você tem que ter bastante mobilidade naquelas articulações já citadas e você também tem que ter uma grande consciência corporal. Porque não adianta nada você ter uma boa mobilidade, uma boa consciência do movimento e você, na própria excepção do corpo, não conseguir se identificar no espaço e começar a fazer todas aquelas coisas esdrúxulas que a gente sabe que a gente já vê aí na internet, rolando por aí. Beleza? Então, acredito que seja isso. Acredito que eu não tenha esquecido nada. Então, se vocês observaram aí alguma coisa que faltou, comenta aqui, por gentileza, para a gente trocar essa ideia. Se você não é inscrito, já se inscreve. Curte aí se você compartilha do mesmo pensamento ou então se você gostou desse conteúdo. Se você não curtiu, comenta aqui e escreve o porquê que você não curtiu, para eu poder conversar com você e a gente ter esse bate-papo bem bacana. E, se vocês quiserem compartilhar, eu fico muito agradecido porque vai me ajudar muito. Beleza? Então, é nessa que eu vou. E aí E aí E aí